Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina Geografia 1 do Colégio Santa Rita. Dizer para vocês que em nossa aula de número 9 nós daremos continuidade ao estudo dos principais biomas ou domínios morfoclimáticos no Brasil. Nós vimos na aula passada que os domínios morfoclimáticos caracterizam aqui em 9 principais que atuam por todo o território nacional. Vimos na parte inicial da aula número 8, bioma típico da floresta amazônica, o bioma da mata atlântica e hoje nós daremos continuidade a partir de mais quatro biomas que estão aqui no quadro para vocês e nós trataremos a partir de agora. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem para que nós fizéssemos uma viagem agora pela mata de Araucárias. A mata de Araucárias pessoal que também é conhecido como mata dos pinhais. Por que professor Rubens? É muito simples, porque uma das árvores símbolos da mata de Araucárias é o pinheiro do Paraná, daí a denominação também de mata dos pinhais. É uma vegetação prepoderante na região sul do Brasil. Ela é típica da região sul do Brasil, na região centro-sul, na região que abrange o planalto meridional. Vimos em aulas passadas na formação, na constituição do relevo brasileiro, que um dos principais planaltos do Brasil, ao sul, ele é batizado de planalto meridional. Meridional faz alusão a tudo que diz respeito ao sul de qualquer região. Então a mata de Araucárias, ela é tradicional nessa região do planalto meridional, dos planaltos do sul, típica do clima subtropical. A mata de Araucárias, ela se desenvolve basicamente em regiões de clima frio e úmido. E esse clima, ele ocorre no Brasil especificamente e apenas na região sul. Portanto, a mata de Araucárias tem uma adaptação maior aí. Você encontra Araucárias também, por exemplo, nos Estados Unidos, em algumas regiões do Canadá e da própria Europa, que são regiões também caracterizadas pela presença de climas frios, dentre eles o clima subtropical. Lembrando que no Brasil, esse clima subtropical, ele também tem uma característica que é a chegada no período do inverno da massa polar atlântica. Vocês viram comigo e também em aulas pregressas, que durante boa parte do ano, predominam no Brasil apenas quatro massas de ar e elas são geralmente massas quentes. Mas no período específico do inverno, nos meses entre junho e setembro, ocorre a chegada no sul do Brasil da massa polar atlântica. E isso faz com que as temperaturas da região sul, elas têm uma queda e o índice de umidade aumente mais ainda. Mas geralmente, durante todo o ano, a região sul predomina temperaturas mais baixas que o restante do Brasil, mesmo não tendo a atuação da massa polar atlântica. Por quê? Pela localização da região sul. Vocês também viram comigo que 93% do território brasileiro está contido na zona climática tropical, que é a área mais quente do planeta. Só que a região sul, especificamente 7% do nosso território, está numa zona climática diferente do restante do país. A zona temperada, uma zona mais fria. Isso é outro fator determinante para a mata de araucária se estabelecer na região sul, que torna a região mais fria do que as demais regiões do país. E é onde a mata de araucária geralmente tem uma adaptação mais fácil, em regiões de clima frio e úmido. Lembrando também que a mata de araucárias, ela tem como características uma formação aberta e homogênea. Professor Rubens, o que constitui uma formação aberta? Diferentemente da floresta amazônica, que é uma mata densa, intricada e fechada, vocês viram comigo até disso, que a floresta amazônica, se você fizer um sobrevoo. Dificilmente você vai ver partes do solo, características do solo, porque a mata é densa, ela é bem próxima e fechada e frondosa. A mata de araucárias, ela é aberta. Se você fizer um sobrevoo, você vai ver que existem espaços entre as vegetações e dá para ver tranquilamente o solo. Dá para ver animais da fauna da região caminhando entre as matas de araucárias, por quê? Porque é uma vegetação aberta e homogênea. Também diferente, por exemplo, da floresta amazônica e da mata atlântica, que tem uma diversidade de espécies, de plantas, a região da mata de araucárias se restringe a pouca diversidade. São poucas espécies de vegetações diferentes, isso é uma questão básica, porque ao frio a adaptação das plantas é reduzida. Bem diferente de regiões tropicais, onde inúmeras, dezenas, centenas, milhares de espécies conseguem uma adaptação mais fácil. Essa questão, inclusive, já caiu no Enem. Por que? A pergunta é basicamente isso. Por que que nas florestas tropicais há uma predominância muito maior de diversidade de plantas e animais do que em florestas, geralmente em climas mais frios? Porque na temperatura mais quente, nas áreas tropicais, a adaptação é mais fácil. Por isso que aqui a vegetação é mais homogênea, porque ela é mais contida. Ela não é tão diversificada, ela é mais homogênea, mais próxima, mais parecida. Tudo bem? Outra questão. A mata de araucárias tem hoje um dos mais acelerados processos de devastação dentre todos os biomas do Brasil. Isso se atrela, pessoal, isso se atribui à indústria madeireira. Eu quero que vocês saibam que esse processo não é recente. Essa questão caiu na espéciex. Ela começou o processo de desmatamento da mata de araucárias nos anos 30. A partir da década de 1930, começaram-se a desmatar a área de araucárias com duas atividades. Primeiro, a expansão da fronteira agrícola. Transformar em fazendas, fazendas de produção de soja, café, uva, trigo e criação bovina. A outra atividade econômica predominante e que causou boa parte dessa devastação é a indústria madeireira. Boa parte de araucárias é usada a madeira na produção de móveis e celulose, que é a pasta da madeira, o derivado da madeira. Então, essas duas atividades associadas à expansão da fronteira agrícola e à atividade madeireira é responsável pela devastação dessa região. Mais de 90% da mata de araucárias já foi sacrificada dos anos 30 do século passado para cá. É uma atividade que tem aumentado substancialmente por conta da atividade comercial implementada na região. Entendido? Então, vamos agora saltar da mata de araucárias e vamos para a mata dos cocais. A mata dos cocais, pessoal, que é um ecótono de transição. Nós vimos aqui também na nossa primeira aula sobre os biomas, a aula 8, a aula anterior, que existem apenas dois ecótonos de transição no Brasil. Duas vegetações de transição, a mata dos cocais e o pantanal. Vamos só recapitular? A mata dos cocais fica na transição entre a floresta amazônica e a caatinga e, portanto, apresenta características de ambas as vegetações. O que é que eu disse que se assemelha da mata dos cocais com a floresta amazônica? A altura das árvores. E o que é que se assemelha a caatinga na mata dos cocais? Espinho. São árvores, geralmente, são plantas espinhosas. Como eu havia dito também sobre o pantanal. O pantanal é um ecótono de transição entre o cerrado e a floresta amazônica e a mata de araucárias. Então, apenas dois ecótonos guardem isso. De transição existem no Brasil. Pantanal e a mata dos cocais. A mata dos cocais que evidencia, que é típica de uma das sub-regiões nordestinas, o meio-norte. E vocês sabem que das quatro sub-regiões nordestinas, meio-norte, sertão, agreste e zona da mata, o meio-norte, ela envolve apenas porções dos estados do Maranhão e do Piauí. E é nessa área que fica a mata dos cocais. Transição entre Piauí e Maranhão, sub-região nordestina conhecida como meio-norte. Então, é aliado, é uma característica básica do meio-norte, mata dos cocais, como é uma característica básica do sertão a vegetação de Caatinga. É algo que já é específico da região. É como uma tatuagem, já marca, já caracteriza. Como a mata dos cocais é típica do meio-norte, a Caatinga é típica apenas do sertão nordestino. Essa mata dos cocais, que é também chamada de palmácias. Palmácias são palmeiras. Como eu disse, são árvores altíssimas, de difícil acesso e que geralmente têm espinhos em sua composição. Quais são, professor Rubens, algumas características, alguns exemplos da mata dos cocais? Os três principais exemplos dessas vegetações de palmácias são a carnaúba, tão conhecida por nós, aqui principalmente na região de Picos, mas que tem muito mais na sub-região do meio-norte. O buriti, que dá um fruto típico aqui da região também, muito mais típico lá na região do meio-norte. E o babassu, uma espécie de coco, da qual se extrai óleo para a produção industrial. E aí é onde eu quero chegar. Professor Rubens, existe um processo de devastação da mata dos cocais? Claro. Ele não é um processo tão acentuado como a mata de cocais, por exemplo, mas existe. Guardado as devidas proporções, quais são as atividades que são responsáveis pelo desmatamento da mata dos cocais? O primeiro, a primeira atividade é a risicultura. Risicultura são cultivos de arroz, principalmente no estado vizinho do Maranhão. Lá, boa parte da mata dos cocais foi abrindo espaço, foi sendo devastado para dar lugar a arrozais, a propriedade para cultivar arroz. Essa prática de cultivo de arroz, repito, risicultura. A segunda atividade comercial desenvolvida na região e que é responsável pelo desmatamento da mata dos cocais é a indústria extrativista. É o uso dessas madeiras para atividade comercial. Vou dar um exemplo, por exemplo, da carnaúba. A carnaúba é batizada de árvore da vida, porque se aproveita basicamente tudo dela. Na carnaúba se produz algum torno de 40 produtos diferentes, a partir da exploração dessa árvore. Aqui na nossa região a gente conhece, por exemplo, a ceda da carnaúba. Existem picos, inclusive fábrica de ceda da carnaúba, que são exportadas para o exterior para atuar no polimento, principalmente de carros de luxo. Então é um produto extraído da carnaúba. Mas temos também a extração do buriti. Do buriti nós produzimos o doce, mas também extraímos um óleo, que pode ser usado tanto na indústria farmacêutica como na indústria de cosméticos. E o babassu que eu havia preconizado para vocês anteriormente. O babassu cujo coco é extraído para a produção de óleo de coco, que é uma tônica atual em substituição do óleo de soja industrializado. Dizem alguns, tem até fins medicinais também, o óleo de coco. É uma alternativa ao tradicional óleo de soja que nos é implementado no dia a dia, no cotidiano. Então, saindo aqui da Mata dos Cocais, nós vamos tratar agora do cerrado. Eu disse a vocês e vale a pena reprisar novamente. O cerrado brasileiro corresponde às savanas africanas. Obviamente, guardadas as devidas proporções. Por exemplo, um aluno uma vez me questionou. Professor Rubens, se o nosso cerrado corresponde às savanas africanas, Por que os tipos de animais que existem lá não existem aqui, no habitat natural? Obviamente, pela localização do continente. Cada região tem animais típicos. Embora a vegetação seja a mesma, seja similar, cada continente tem as espécies típicas da região. Portanto, aqui, animais do cerrado são diferentes dos animais das savanas africanas, embora a vegetação seja bem similar. O cerrado, vocês viram comigo, é a segunda maior porção do Brasil. Corresponde a algo em torno de 24% de todos os biomas do Brasil. O cerrado, que ocupa principalmente a porção central no Brasil. Aquela região do Planalto Central, que envolve Brasília e estados adjacentes ao Distrito Federal. Mas você também pode encontrar cerrado, pessoal, em alguns locais esporádicos no Brasil. A porção central é onde se localiza a maior área do cerrado. Mas você encontra cerrado, por exemplo, lá no estado de Roraima, Você encontra cerrado aqui no sul do Piauí, ali na fronteira com Bahia, Tocantins. Inclusive, o cerrado piauiense é onde se produz hoje boa parte da soja para a indústria de óleo e derivados de soja. Você sabe que o sul do Piauí é uma área que tem muita produção, muitos cultivos de soja. Ali é uma área de cerrado. Ou seja, o cerrado, além de ocupar a porção central do Brasil, ocupa outras porções de outras regiões. Agora, a concentração maior é aqui, na porção central. É uma vegetação arbustiva. Eu disse a vocês que predominam árvores de médio porte. Geralmente, são árvores com os galhos retorcidos, os caules. São árvores, às vezes, deformadas. Por que essas árvores do cerrado naturalmente são deformadas? São retorcidas. Tem uma aparência feia por causa do solo. O solo do cerrado, pessoal, tem um enorme teor de pH, de acidez. Professor Rubens, e como é que se tem tantas fazendas de cultivo de soja, de algodão, de milho, se o solo lá tem um alto teor de acidez? É muito simples, pessoal. Quando o cerrado é desmatado para iniciar o cultivo de um determinado produto, há um processo de correção desse solo, chamado de calagem. Calagem é o uso de calcário. O calcário é espalhado e compactado no solo da região para corrigir o teor de acidez para, enfim, começar o processo produtivo. O cultivo de determinado plantio. Não se faz esse cultivo diretamente, porque o solo do cerrado não vai responder. Então, geralmente, se faz esse processo de correção. Essa questão cai bastante nos vestibulares. Se você for ao cerrado hoje, a área corresponde ao antigo cerrado, você vai ver inúmeras fazendas de soja, principalmente soja. A região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, você vai ver muitas fazendas de soja, de algodão e de milho. Mas não se enganem. Quando eles devastam o cerrado, eles não plantam de imediato, porque o teor de acidez não vai responder. Então, eles fazem essa correção. Eu repito, esse processo de correção é chamado de calagem. Eles desmatam o cerrado, espalham o calcário, compactam o calcário ao solo para corrigir o teor de acidez. E aí sim, logo depois, eles iniciam o processo de plantio. É assim que funciona o cerrado. Ele, naturalmente, a região, naturalmente, as vegetações, essas árvores, elas têm uma deformidade por conta do teor de acidez. Lembrando também que, além desses arbustos, existe também no cerrado herbáceas, que são vegetações rasteiras, gramíneas, vegetação de pequeno porte. Por isso que o cerrado também conta com uma grande quantidade de fazendas de criação de bovinos, de engorda de bois, para o abate, para o mercado da carne, o mercado do comércio da carne. Por quê? Porque associa no cerrado a própria vegetação nativa, que já serve para a alimentação do gado, com a ração, para a engorda. Então, é muito comum você encontrar muitas fazendas e frigoríficos de carne bovina para exportação na região do cerrado. Está aqui. Como eu havia colocado para vocês agora há pouco, o cerrado está sofrendo um processo de devastação. Algo em torno de metade do cerrado já foi devastado. Números mais precisos apontam 49%. 49% da formação original do cerrado já foi devastado. E esse processo está relacionado intimamente à expansão da fronteira agrícola. É o principal motivador. Lembrando que essa expansão, pessoal, ela começou no sul. As primeiras fazendas de soja, criação de gado começaram no sul. Só que como as áreas do sul foram todas ocupadas, houve a necessidade de uma expansão para o centro-oeste do Brasil. E se chegou no cerrado. Hoje essa expansão chega ao nordeste e chega à região norte. É a expansão da fronteira agrícola. Essa, em maior modo, devastou o cerrado. E existe também uma atividade secundária que também devastou o parto do cerrado. Foi a transferência da capital federal para o Planalto Central. Vocês sabem que Brasília completa, esse ano, completou agora em 21 de abril, 60 anos. Desde a transferência da capital para o Planalto Central, a criação de Brasília, do Distrito Federal, várias obras de infraestrutura chegaram na região. Dentre elas, rodovias, interligando o centro-oeste com todas as regiões do Brasil. E essas rodovias, essas obras de infraestrutura, construídas no Planalto Central, são responsáveis pela devastação do cerrado. Então, o cerrado tem seu processo de devastação em maior porção associada à expansão da fronteira agrícola. E em menor porção, associada à transferência da capital federal para o Planalto Central, que também é responsável por um processo de devastação dessa área. Entendidos? Para nós finalizarmos, nós vamos para a Caatinga. A vegetação típica do sertão nordestino. Vou só relembrar. Caatinga é um termo indígena que significa mata branca ou mata sem cor. Uma mata que, durante boa parte do ano, ela é acinzentada. Por quê? Porque a Caatinga, ela é uma planta caducifólia. Lembre-se que nós caracterizamos em dois tipos principais. As perenifólias, que são aquelas florestas, aqueles biomas, que mantêm-se verdes durante o ano todo. Não perdem suas folhas, porque as folhas caem, mas elas têm um processo de regeneração muito rápido. Então, é praticamente imperceptível. A floresta amazônica, um exemplo, a Mata Atlântica. Você vai ver que, durante o ano todo, elas são verdes, perenifólias. E a outra espécie é a caducifólia, que é o símbolo maior a Caatinga. A Caatinga é construída por plantas que, na época da estiagem, na época da seca, elas perdem todas as suas folhas. E fica aquela imagem homogênea, morta, aquela cinza, aquela mata acinzentada. Por quê? Porque ficam, basicamente, o cal e os galhos, sem flores, sem folhas. Então, é um tipo de planta, geralmente, boa parte do ano, como ela é resistente aos períodos de seca e estiagem, ela se mantém, mas ela perde as suas folhagens. É a caducifólia. A Caatinga, que é conhecida como vegetação de xerófitas ou xerófilas. Você pode encontrar os dois termos. Vegetação xerófítica, né? Vegetação de xerófilas. Uma vegetação típica aqui da nossa região. E quais são as características, professor? Me cite algumas características das vegetações xerófitas. Eu cito. Primeira característica é que elas têm raízes longas e profundas. Ou seja, isso é uma questão de adaptação, pessoal. Como a Caatinga é um tipo de vegetação de uma área que chove pouco, que vem pouca água da superfície, então as raízes são longas e profundas para elas se aprofundarem no subsolo e irem buscar a umidade necessária nas áreas úmidas de baixo, em lençóis freáticos. Então, é muito comum as árvores de Caatinga terem raízes muito longas e profundas para irem buscar a umidade que não vem das prestações chuvosas. Já que não vem muita chuva da superfície, a ideia é que as raízes se alonguem e se aprofundem para ir buscar a umidade. É uma característica das xerófilas. A outra característica é o fato de a maior parte das árvores de Caatinga serem espinhosas. O espinho retém a água, impede a perca da água. Por exemplo, se você cortar um mandacaru, em qualquer período do ano você vai ver que ele solta água. Ali a água acumulada para manter a planta viva durante os períodos de estiagem. Do mesmo jeito, se você escavar as raízes do umbuzeiro, você vai encontrar nas raízes do umbuzeiro umas bolas de água, semelhantes a pequenas melancias. Aquelas bolas é para acumular água nas raízes para manter a planta no período que não está vindo chuvas. Lembrando que o maior exemplo de xerófilas que nós temos, da Caatinga, é o juazeiro. O juazeiro é um símbolo de resistência a longos períodos de estiagem, de seca. Vocês já perceberam que o juazeiro, independente da época do ano, pode estar maior seca. Ele mantém suas folhas? Ele está sempre verdinho? Não é à toa que duas cidades aqui do sertão nordestino recebem alusão a essa árvore, símbolo da Caatinga. Juazeiro da Bahia e Juazeiro do Norte, no Ceará. Vocês conhecem. Para nós finalizarmos, outra característica básica da região da Caatinga é que os solos geralmente são pedregosos e secos. Eu explico por quê. Porque há pouca chuva e quando chove, os solos estão tão sedentos que a água é rapidamente absorvida pelo subsolo. Então, ela quase não fica na superfície acumulada. Por isso que os solos são muito secos e pedregosos. Outra característica. Na região de Caatinga, aqui no sertão nordestino, os solos, por serem solos secos e pedregosos, eles têm uma tendência maior a um avanço no processo de desertificação. Desertificação é um processo que existe em várias áreas do mundo, onde o solo começa a perder sua fertilidade e ficar arenoso, virar um areal. Aqui na Caatinga, aqui na região do sertão nordestino, isso tem avançado muito. Aqui no Piauí, por exemplo, tem duas cidades que estão em situação complexa. Gilboese e Monte Alegre. São duas cidades onde a Caatinga, a região, os solos da Caatinga, estão se tornando áreas de areal. Estão desertificando. Gilboese e Monte Alegre, que vira e mexe, estão aparecendo no Globo Rural nos domingos pela manhã. Por quê? Para mostrar o avanço desse processo de desertificação nas áreas agrícolas no município. E isso é grave. Isso é perigoso. Porque alia-se ao clima quente e seco, alia-se solos pedregosos e secos e alia-se a um mau uso do solo por conta da atividade no solo. De se plantar a mesma coisa, não haver uma rotação de cultivos ou terras. E isso faz com que o solo torne-se em fértil e comece a entrar no processo avançado de desertificação. Então, esses são os quatro biomas que nós analisamos nessa aula. E na próxima aula, aula de número 10, nós voltaremos para fechar essa questão dos principais domínios mofoclimáticos ou biomas brasileiros. Muito obrigado pela atenção e aguardo vocês na próxima aula. Foco em Fé!